Oi pessoal, eu sou a Camila Teixeira e esse é o canal Livrologias. Ao longo desse livro a gente vai acompanhar o personagem Nick Cooper. Ele é um agente que trabalha para o governo caçando terroristas brilhantes. Mas o que são os brilhantes? Na realidade que o Marcos criou, uma parcela da sociedade evoluiu. Essas pessoas excepcionais passaram a sofrer represálias das pessoas normais. A gente tem um grande histórico de pessoas diferentes sendo perseguidas na nossa realidade. E o Marcos incluiu muito bem isso no livro. Então, essas pessoas que possuem poderes, como elas começaram a ser hostilizadas pela sociedade, elas também passaram a criar um certo ódio por essa sociedade normal. Isso acabou gerando uma espécie de guerra entre as pessoas normais e os brilhantes. Grupos terroristas começaram a surgir e foi necessário que o governo criasse uma força para detê-los. E é para essa força que o agente Nick Cooper trabalha. Só que tem uma coisinha. O Nick Cooper também é um brilhante. Só por esse resumo básico já dá para notar que a história tem várias controvérsias. O Nick Cooper é um brilhante que caça outros brilhantes para uma agência de pessoas normais. Na própria agência que o Nick trabalha, ele mesmo sofre alguns tipos de discriminação. Alguns agentes acreditam que ele está lá coletando informações e não trabalhando. Mesmo que ele seja o melhor cara da área dele. O que eu achei mais legal sobre a série Brilhantes é que os poderes dos personagens não são aqueles de super-heróis, de quadrinhos. Eles são poderes que poderiam acontecer caso a humanidade evoluísse. Os poderes são em grande parte mentais. As pessoas possuem poderes onde o cérebro delas foi aprimorado em alguma parte. Por exemplo, o Nick, o poder dele é de perceber os gestos das pessoas. Ele é meio que um mentalista, sabe? Ele consegue dizer o que a pessoa vai fazer pelo sorriso, pela boca, pelos olhos. Enfim, ele consegue dizer isso. Tem outros personagens que possuem poderes como ver gráfico ou conseguir passar despercebidos pelas outras pessoas ou perceber aquilo que as pessoas desejam e conseguir criar uma psique que faça elas acreditarem nelas. É bem interessante. São poderes que não são totalmente irreais. São poderes mentais. A pessoa não possui raios saindo pelos olhos e nem voa. Mas, ao mesmo tempo, elas fazem coisas especiais. Outra coisa que me impressionou muito nesse livro foi uma crítica social muito forte. Porque, no caso aqui, é usado os brilhantes para falar um pouco sobre o preconceito. Porque na nossa sociedade nós temos isso. E no livro o autor decidiu passar todo esse preconceito para os brilhantes. As pessoas normais, que ainda são maioria da sociedade, elas temem os brilhantes porque eles têm superpoderes. Eles são pessoas evoluídas. Então, elas, de alguma maneira, passam a hostilizá-los. Existem várias piadinhas que eles fazem. Sabe? Bem aquelas piadas de mau gosto, preconceituosas. Então, existem várias dessas ao longo do livro. E é muito fácil a gente fazer um parâmetro com a nossa sociedade. Outra coisa que eu adorei foram os personagens. Existe o Nick, que é incrível. Ele é um personagem super decidido. Ele é o mocinho, sabe? Aquele cara que faz tudo bem. E que é do bem. E que acha que está fazendo tudo legal. Então, esse é o Nick. Mas, ao mesmo tempo, ele não é piegas. Ele comete algumas infrações para atingir o bem maior. E eu gosto de personagens que fazem isso. Porque personagens que são bonzinhos o tempo inteiro incomodam um pouco. Outra personagem de quem eu gostei muito foi a Shannon. É uma garota que ele encontra. Ela faz parte dos rebeldes. E é uma pessoa que ele acredita que vai levar ele a descobrir onde está o chefão dele. A Shannon é uma brilhante. E ela tem o poder de se esgueirar. O Nick costuma dizer que ela desliza entre as pessoas. Ela consegue passar por um grupo de pessoas sem ser percebida. E a Shannon é uma personagem feminina super forte. Ela é sensual, mas, ao mesmo tempo, não usa disso para conseguir as coisas que ela quer. Ela é decidida. E ela está perseguindo um ideal em que ela acredita. Então, ela é super idealista. Eu achei muito interessante esse aspecto na personalidade dos personagens. Porque eles são todos muito idealistas. O Nick acredita fortemente na causa dele. No dar para onde ele trabalha. A Shannon acredita muito nesse grupo em que ela está envolvida pela libertação brilhante. E os dois acabam se encontrando na história. Vocês podem imaginar que é um choque de monstro. Porque são dois ideais totalmente diferentes. E eles se veem trabalhando juntos ao longo dessa trama. O final desse livro me surpreendeu muito. E foi o que fez eu gostar muito, muito. Então, eu super indico que vocês leiam. Então, vocês podem ver que ele é bem grandinho. Ele tem 474 páginas. Mas isso não faz com que a gente fique empacado na leitura. Mesmo sendo um livro grande, é possível ler ele super rápido. Eu li ele em dois dias. E eu fiquei tipo... Não consegui alargar. Eu tive que terminá-lo. Então, pessoal. Eu super indico a leitura de Brilhantes. É um livro impressionante. Que te deixa grudado do início ao fim. E que tem várias críticas interessantes. Bom, pessoal. Essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deem um legalzinho aqui embaixo. E se inscrevam no canal. Nos vemos nos próximos vídeos. Beijinhos.